Fala família Palmeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo Alveverde e no vídeo de hoje nós vamos fazer o nosso giro de notícia desta sexta-feira que está muito movimentado no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Abel Ferreira, sobre o Danilo, sobre o Lucas Alário, sobre Copinha e a apresentação do Ato Extra, tem muito assunto, o vídeo está imperdível mas não se esqueça dos três passos que são muito importantes que o primeiro é se inscrever no canal, o segundo é deixar seu like e o terceiro é ativando o sininho de notificações assim vocês nos fortalecem demais no nosso trabalho aqui, nos nossos vídeos diários tamo junto e sem mais enrolações vamos falar sobre o nosso treinador Abel Ferreira e a chegada do zagueiro Murilo que o Palmeiras apresentou recentemente foi única e exclusivamente opção do treinador o Palmeiras que até então negociava com o Carlos Salcedo do Tigres do México nesse meio tempo apareceu a oportunidade de trazer o Murilo do Locomotivo Moscou e quem deu a palavra final foi sim o nosso treinador Abel Ferreira em reunião com a torcida organizada, Leila Pereira deixou bem claro que a chegada e a saída de atletas passa sim pela comissão técnica e pelo treinador então Abel Ferreira está mandando tudo espero que ele tenha acertado em ter escolhido o Murilo no lugar do Salcedo Murilo é mais jovem, é muito bom jogador também e vamos apoiar esse novo zagueiro do Verdão o Palmeiras venceu o Mauá pela segunda fase da Copinha lá em Diadema 4x0 o show do Verdão e os gols foram marcados pelo Fabinho, pelo Garcia, pelo Vitinho e também pelo Kevin um golaço de fora da área e na terceira fase o Palmeiras enfrentará o Atlético Goianiense amanhã às 11 da manhã então se você está por perto corre lá para prestigiar o Verdão que ó, tenho certeza que será campeão desse campeonato e essa informação é meio preocupante, torcedor palmeirense e o nosso volante, o Danilo, a nossa joia vem recebendo sondagens de clubes europeus de acordo com informações, o portal, o Lance já tinha divulgado semanas atrás a sondagem do Arsenal e agora também do West Ham de acordo com o portal, o seu staff já recebeu sondagens e os valores se aproximam de 25 milhões de euros o Danilo que é muito bom jogador, é um volante muito moderno mas calma, torcedor palmeirense, vocês podem ficar tranquilos que o Mundial o atleta jogará mas é assim, abrindo a próxima janela de transferências segurar a permanência do Danilo, no meu pensamento, é muito difícil porque é um jogador muito promissor, um jogador que joga demais mas Danilo, fica no verdão, não vai não, pelo amor de Deus joga muito, vamos fazer história aqui o Palmeiras que apresentou oficialmente o meia-ato extra que causou uma ótima impressão aos torcedores do Palmeiras então vejo uma de suas declarações na coletiva de ontem Tique me enviasse vídeo dos últimos 10 jogos da temporada passada e me mandaram não só um vídeo, mas uma explicação detalhada para estudar nas férias como ajudar a equipe vi os jogos, mandaram suas explicações e me ajudou muito a entender os aspectos táticos que a equipe já tem muito bem mecanizados a ideia é seguir aprendendo, vendo as partidas e os estudos que fiz o Veiga foi muito importante e eu na minha posição, jogando um pouco mais atrás sempre gosto de complementar bem jogadores assim autênticos craques como o Veiga em Los Angeles era o Carlos Vela que tem características similares a do Veiga tive a facilidade de desenvolver seu jogo espero que possa ajudar para seu rendimento subir aqui também e essa foi a declaração do Atuista além de bom jogador dentro de campo um estudioso fora dele jogador intelectual, como é difícil de ver o casalário aí, vem ou não vem? é uma novela argentina ou uma novela mexicana? está se estendendo demais, hein? e quando se estende a gente sabe que é complicado o Palmeiras não consegue efetivar suas contratações mas essa contratação do atacante argentino que atua hoje pelo Bayern Leverkusen está muito próxima então a gente espera que nos próximas horas ou nos próximos dias também o Palmeiras consiga efetivar a contratação do atacante e veja a informação do GE que é muito importante acompanha aí na tela a negociação entre Palmeiras e o staff de Lucas Alário teve avanços ontem mas ainda não está concluída por conta do Bayern Leverkusen o clube alemão não deu resposta definitiva sobre a proposta de empréstimo até o fim do ano e está muito perto espero que o Palmeiras consiga efetivar essa contratação mas parece que o Bayern não quer emprestar quer vender logo então compra, Leila tira o escorpião do bolso e compra o Lucas Alário urgente para jogar esse Mundial e galera, se você gosta dos nossos conteúdos se inscreva no canal deixa o seu like ative o sininho de notificações porque a sua participação ei, você que está do outro lado é muito importante tamo junto ótima sexta que Deus abençoe a todos e avante palestra e aí e aí